Eu poderia começar esse vídeo com maquiagem toda direitinho, mas não, a pessoa depois de dias resolve aparecer assim, sem maquiagem, com a toalha na cabeça Olá meninas, tudo bem? Vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês, na verdade eu vou testar junto com vocês um produto facial, uma máscara facial clareadora da Dermage Já tem um tempinho que eu vejo divulgação dessa máscara por aí, e hoje eu parei numa farmácia, numa drogaria, eu falei assim, gente, eu acho que chegou a vez, chegou a hora Resolvi comprar, mas lançou três versões dessa máscara aqui, a linha de máscara se chama Peel Off, e essa versão aqui que eu comprei é Clarify Resolvi comprar, testar até porque minha pele está precisando, né, de um spa, hoje vai ser praticamente um spa Vou mostrar pra vocês mais de perto, é um sachezinho de 10 gramas de produto, ó, vem de ser assim E aqui diz que essa máscara específica proporciona renovação celular, limpeza profunda de poros e uniformização do tom da pele Diz que contém ácido glicólico Rasguei aqui, ó, é um gelzinho Começa a passar aqui bem rápido Eu tô achando muito similar, muito parecido com aquele da Avon Que eu mostrei pra vocês, a textura, né, a textura Vou deixar agindo E, gente, eu tô com essa área aqui vermelha, e eu acho que vai ficar mais ainda Porque eu acabei de fazer a depilação Depilei o busto, usei esse produtinho aqui 3,42 agora, eu vou deixar agindo 20 minutos Nesses 20 minutos, o que a gente faz? Eu acho que eu vou fazer a unha Olha a unha como que tá Odrei Vou fazer a unha nesse tempinho e volto aqui pra falar com vocês o resultado 4,4, passou um pouquinho mais de 20 minutos Terminei de fazer a unha Daquele jeito, né, de qualquer jeito Os maltos que eu usei, se vocês tiverem interesse, eu não mostro de perto, gente Meu dedo tá horrível ainda por causa da alergia Cremoso chifão da Vult Então vou descrever pra vocês a sensação É muito semelhante, é muito parecido com aquela máscara facial da Avon de pepino A única diferença daquela da Avon é que ela fica bem grossinha e dá pra puxar Essa daqui não dá pra puxar, não Nossa, é assim Ó Eu adoro isso Gente, cadê o espelho? Essa sensação de pele, sabe, assim, de poros fechados Vou fazer como diz aqui, vou lavar lá e volto pra dizer pra vocês o que eu achei Removi a máscara Deu uma uniformizada, assim, não sei se é impressão minha Mas algo que tá bem perceptível mesmo, assim, eu passando a mão, eu olhando É esse aspecto de poros fechadinhos, esse aspecto de pele lisinha Como se tivesse aplicado o Prime, os poros estão bem minimizados A pele tá muito lisinha, muito macia Eu apliquei apenas uma vez Rendeu, sobrou mais um pouquinho Se não me engano eu vi no Instagram da marca Aconselhando a fechar bem E botar na geladeira pra você usar mais uma vez Falei com vocês que tem três versões dessa máscara, né Detox Mask e tem a Collagen Collagen Mask Mas até então eu só testei de fato a Clarify Aqui tem esse Plus Pra poder uniformizar o tom da pele Posso dizer pra vocês que valeu a pena o teste Eu paguei R$9,90 nessa máscara aqui Encontrei na Drogaria Venanço De cara eu achei um pouco salgado Falei, gente, isso aqui vai dar pra uma vez só E vou gastar R$9,90? Fiquei pensando assim, falei, não Mas se eu quero testar eu vou ter que comprar, né Mas eu acho que tá valendo o preço pelo benefício Pelo resultado que dá Se você já testou uma dessas máscaras Se você já testou esse produtinho Conta aqui pra mim, abaixo nos comentários Compartilha com a gente a sua experiência Confesso pra vocês que já estou curiosa Em testar as outras Vou embora com a cara limpa do jeito que eu cheguei Mas só um pouquinho melhor, um pouquinho mais renovada Então foi isso, meninas Se vocês gostaram, já sabe Clica aqui no gostei Pra eu saber que você gostou Se inscreva no canal Pra ficar por dentro dos últimos vídeos E a gente se encontra no próximo Grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau